Pessoal, bora para um vídeo bem legal aqui, de uma correção de cor, onde vou mostrar para vocês as cores que eu utilizei para chegar no resultado, fone de clareamento, tudo bonitinho para vocês. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, que é super importante para a gente, sempre falo isso. E me siga também nas minhas redes sociais. Bora lá para esse vídeo, pessoal, porque é um vídeo que vai te ajudar. Vem comigo! Bom, pessoal, antes de ir para a cor, assim que eu fiz a descoloração nesse cabelo, eu fiz um sombreado na raiz, tá? E também para poder cobrir os brancos desse cabelo. Então, utilizei nesse cabelo aí 5.0 com 4.0, tá? Foram duas cores que eu utilizei, está aí na descrição do vídeo. E aí eu fiz a aplicação para cobrir branco mesmo. Então, apliquei nesse cabelo e deixei ele aí mais ou menos 35 minutos. Quando foi acabando o tempo aí, 35 minutos, eu já venho, ó, descendo para o comprimento. E quando eu faço esse processo de esfumar aí com o pincel, eu deixo depois mais 3 minutinhos e já levo para o lavatório para poder enxaguar. E aí sim eu comecei com a cor. Para fazer essa correção, eu utilizei a 889 20 gramas, 831 20 gramas, corretor 0 barra 13 1 centímetro e 0 barra 11 1 centímetro também, que são corretores, tá? Para 90 ml de emulsão de 6 ou AX0, tá? Zero tom que a canvas tenha, inclusive, esse AX0 tom. E apliquei em todo o cabelo. Como eu fiz o iriçado, então teve muita parte do cabelo dela que quando subiu, né, subiu laranja, e aí quando ele desceu, ele estava laranja também. Então, fiz essa mistura. E o tempo total foi 15 minutos total da tonalização, tá? Porque ela queria uma cor mais fria. Esse cabelo, a gente fez todo esse trabalho de correção. E o tempo total do cabelo. Então, enxaguamos esse cabelo, fizemos um tratamento e também aproveitei para matizá-lo, tá? Para dar uma matização nele, para ajudar a esfriar mais ainda esse tom, porque ela queria um tom bem mais frio e, como eu falei, ainda tinha vestígios aí. E aí o resultado final, gente, ficou maravilhoso. Então, assim, foi uma super transformação mesmo, né? Porque olha como ele estava antes, gente. Muito tenso, né? E olha como ficou depois. Gostou do vídeo? Então, já sabe, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Não esqueça o sininho, hein? E dá o seu like aqui, dá o like, dá o joinha se você gostou. Não esqueça do comentário. Fala para mim aonde esse vídeo chegou, porque é importantíssimo a gente saber disso, porque nós gostamos de sempre estar fazendo conteúdo em cima das dificuldades de vocês, tá? Então, coloca aí embaixo também, de repente, uma ideia, uma sugestão aí de alguma técnica que você queira fazer. Ou tem dúvida, já coloca aqui para a gente também, tá? E também, não esqueça de colocar a sua cidade. Me siga também nas minhas redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok. Estamos em todas as redes aí, tá bom? Então, beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!